O primeiro-ministro dizia que não é raro encontrar um dinamarquês com uma faca na mão, desde que na outra, haja um garfo. A brincadeira ilustra uma sensação de segurança e humor desse país, um dos mais felizes do mundo, segundo a ONU. Uma alegria que está ligada a um ótimo desempenho econômico e social. Um dos segredos desse sucesso pode estar num fator que os economistas não costumam analisar. A honestidade. Essa aqui é uma cena bem comum na Dinamarca, uma loja completamente vazia. Se eu estou interessado no produto, eu pego, venho aqui, sem nenhum tipo de controle, posso pagar pelo celular, ou então pelo cartão, moeda, ou mesmo com uma nota. Isso aqui é o exemplo dessa confiança social. Para esse mercadinho, contratar um funcionário sairia mais caro do que eventuais perdas com furtos. Em bibliotecas, o aluguel de livro também é sem intermediários. E nas ruas, um objeto esquecido quase sempre volta às mãos do dono. A sociedade controla bem os políticos. Isso é parte da nossa cultura. Tem sim um pouquinho de corrupção aqui e ali, mas não é comum. Isso vem da educação, da família e do fato de que as pessoas ganham o suficiente para viver com dignidade. O filho do primeiro-ministro pode estudar na mesma escola do filho de um taxista. A maioria das crianças dinamarquesas frequenta a escola pública. No caminho até a aula, o filho do deputado Mathias Tössfe vai entendendo os valores da sociedade. Esse que cumprimentou o Mathias é um antigo colega de trabalho. Os dois eram pedreiros. O amigo continua na profissão e ganha o equivalente a 18 mil reais. O parlamentar, 23 mil. Essa boa distribuição de renda gera menos conflito social e, consequentemente, menos violência. Mathias explica que as pessoas do bairro dele só costumam trancar a porta de casa à noite. O filho de 4 anos já vai sozinho para a escola. Ele diz ter certeza de que alguém ajudaria caso o menino se perdesse. Normal na Dinamarca. Estranho na maior parte do mundo. Annette Sorensen repetiu em Nova Iorque uma tradição dinamarquesa. Enquanto comia no restaurante, deixou a bebê no carrinho, pegando sol do lado de fora. Annette acabou detida nos Estados Unidos por abandono de incapaz. Lini também já teve a sua dose de choque cultural. Morou até os 18 anos no Brasil e depois voltou para a terra da mãe. Ela disse que aqui paga com gostos quase 40% de imposto de renda porque vê retorno. Mas a grande diferença para a Lini está no comportamento de políticos. Tem que ser o exemplo de tudo. Então, tipo assim, exemplo de não gastar dinheiro demais, não esponjar, não ostentar, sempre ser o mais educado, falar bem inglês. Tipo, o exemplo de tudo mesmo tem que ser o político porque é o representante da sociedade. Então, tipo assim, se um político faz alguma coisa assim errada, as pessoas pensam, não, eu pago meu imposto, eu tenho direito de ser um representante melhor. O deputado conta que sempre vai de transporte público para o trabalho. E ele não é exceção. Na Dinamarca, todos os parlamentares têm o benefício. Um cartão que dá direito a metrô, trem e ônibus. E esse cartão ainda permite que eles tragam junto à bicicleta uma identidade cultural do país. Alguns dinamarqueses reclamam, acham que os políticos deveriam pagar pelo transporte, assim como o resto da população. O conceito de benefício aqui é bem diferente. Matias recebe o equivalente a R$ 2.800 por mês para bancar reuniões e gastos com a equipe. Mas ele não tem funcionários exclusivos. Cada grupo de quatro parlamentares compartilha uma secretária, dois acadêmicos e um estagiário, que ajudam a elaborar a legislação. No Brasil, cada parlamentar tem à disposição R$ 97 mil por mês para contratar até 25 funcionários. E eles não precisam ser servidores públicos concursados. Além do salário, deputados e senadores recebem ajuda de custo, auxílio-moradia e o chamado cotão. Essa verba extra inclui o reembolso de passagens aéreas, fretamento de jatinho, alimentação, gastos com telefonia e correio, consultoria para divulgação do mandato, aluguel e despesas de escritórios, serviços de segurança, táxi, estacionamento e ajuda para o combustível. Matias acha que os dinamarqueses ficariam surpresos de serem apontados como exemplo para o Brasil. Muitos aqui na Dinamarca acham que políticos do país têm privilégios demais, vivem como reis e rainhas. A Dinamarca é vista como um dos lugares mais honestos do mundo há anos, vários anos. Desde 1995, quando foi criado o Ranking Internacional da Corrupção. Esse professor de políticas públicas descobriu que 3 em cada 4 dinamarqueses confiam nos seus compatriotas. No Brasil, esse número é de apenas 5%. Gertz tem duas teorias de como teria nascido esse apreço à honestidade. A primeira hipótese. Há cerca de 900 anos, os vikings teriam criado um código de honra. Esses guerreiros sanguinários deixaram a violência para trás e viraram comerciantes. Para o novo sistema funcionar, a confiança na palavra era fundamental. A outra versão é mais recente. Tudo teria começado em 1648. A Dinamarca tinha perdido território para a Suécia e passado a recolher menos impostos. Para se adaptar à nova realidade, o rei entendeu que precisava mudar o conceito de gestão. A gente foi até o castelo de Frederic III. Esse historiador explica que o rei tirou o poder da nobreza e transformou em primeiro-ministro um homem sem títulos, mas competentes. A inteligência foi o critério para a escolha. A indicação por mérito, então, ganhou um grande exemplo na Dinamarca. Os dois reis seguintes acrescentaram mais um ingrediente à fórmula contra a corrupção. Estabeleceram um canal direto para os súditos denunciarem abusos de poder. A tradição evoluiu bastante até chegar às ferramentas de hoje, como acesso à informação e uma imprensa livre. Se um político faz uma coisinha errada, a mídia vem e já sai, o povo todo falando assim, não, eu pago imposto, meu dinheiro não pode ir para isso. Os sites do governo têm muitos dados sobre gastos de políticos. Qualquer quantia recebida, além do salário, é divulgada. Tudo aberto à população, fácil de entender. O Brasil começa a experimentar a transparência que a Dinamarca vive há séculos. Os políticos são representantes da sociedade, ou seja, não estão acima da sociedade, estão a serviço da sociedade. E acho que essa mudança de pensamento que está acontecendo no Brasil agora, eu acho que é muito boa. Mati acha que a fórmula para um país mais justo é simples. Os parlamentares devem conviver mais com a população. Seus filhos devem estudar nas mesmas escolas de todos. E os políticos devem usar transporte e hospitais públicos. Assim, eles entenderiam melhor os problemas da sociedade onde vivem. A receita para um país sem corrupção? Os dinamarqueses não têm uma fórmula secreta. Uma matéria-prima especial, um gênio superior. Eles não são de outro planeta. Tem confiança entre si e uma saudável desconfiança das instituições.